. 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 pergunta, mas acho que a gente entendeu bem até onde eu quis chegar e até por razão de tempo que a gente teve que correr um pouquinho no final o que que acontece eu havia dito que o discípulo vermelho para a cosmologia é importantíssimo porque ele na verdade fornece para a gente um instrumento para um instrumento a mais para a gente avaliar a distância e eu havia dito que até Z igual a 2 a gente consegue mapear alguns dados importantes para a cosmologia que são os dados de supernovas tipo 1A eu vou falar de supernovas tipo 1A quando a gente estiver falando de cosmologia e homogeneia tá dizer maior do que 2 já fica mais difícil com quem? existe muita incerteza nessas medidas de distância claro tem que haver porque são distâncias incomensuradas e nesse meio intergaláctico existe muita interferência gravitacional e elétrica magnética também mas principalmente gravitacional para a abordagem que a gente está fazendo então eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia uma formulazinha muito simples de você avaliar a distância estabelece estabelece essa relação muito aproximada ou seja c sobre h vezes z me daria uma distância em megaparcems tá o c aqui é a velocidade da luz em quilômetros por segundo o h é o parâmetro de Hubble é a constante de Hubble que é a fonte de uma incerteza tremenda a constante de Hubble parece que o valor dela é uma questão de moda ao longo ao longo do século XX foram várias as propostas de valores da constante de Hubble e então ela por si só já traz uma incerteza enorme e o z que é o difícil vermelho ou seja você deve saber só para a gente lembrar de vidro vermelho é o efeito de Hubble se o objeto se afasta de você o sinal que você recebe o sinal luminoso sofre uma deformação em função desse afastamento isso ou seja se a galáxia se afasta de nós ela tende para o vermelho se ela se aproxima de nós ela tende para o vermelho isso beleza e aí o que acontece com isso aqui a gente consegue estimar uma primeira aproximação dessa distância existem distâncias como cosmológicas tá distância distância ou diante e esses valores são confrontados de alguma maneira para você chegar pelo menos a um consenso mínimo de que aquele objeto realmente é muito distante como não é tão distante ainda para a nossa vizinhança muito bem e aí veja bem quando você fala assim puxa se é igual a doido da forma como eu coloquei ficou parecendo assim pô mas tão tão perto tão porca coisa é igual a dois mas se você parar para dançar repara o seguinte isso é é a falta de prática em lidar com essas escalas com o João Lógico o que que acontece é síntese síntese de materiais pesados ocorreu nas estrelas em Z um Z maior do que aproximadamente 7 então nós estamos indo num universo profundo quando se fala de um Z igual a 7 por exemplo um lá no passado não é? morre tá? aí a gente falar a partir de 100 megapárceis o universo se apresenta como um gênio lembra que a gente comentou a partir de que escala aí até o horário comenta 100 megapárceis isso mas não exatamente 100 megapárceis porque o que que acontece como existe fala 1 megapárceis é 3 anos 2 1 megapárceis é 3 anos 2 não 1 1 parceis é 1 parceis é 1 parceis assim 1 parceis isso aí mega giga tera aí tu vai na mesma escala das outras medidas vezes mil vezes um milhão aí tá aí que que acontece se você pegar sim foi essa é essa mais ou menos a a distância aceita hoje a partir do a qual você pode considerar o universo como um gênio bom se você jogar 100 megapárceis aqui com distância e adotar que o h seja da ordem de 75 h é um parâmetro tá 75 e velocidade da luz 300 mil que vamos por segundo você vai achar um z aqui faz a ponta aí eu acho que eu até fiz aqui num cantinho pra ser bem preciso olha só eu vou achar um z vou botar aqui ó para 100 megapárceis ok o que que acontece por causa por causa da incerteza do valor da constante de Hubble esse 100 megapárceis aqui é dado em megapárceis por h esse h aqui é um fator que fica nesse limite nesse limite aqui então na verdade ó eu tenho que introduzir aqui um fator decorrente da incerteza do h então na verdade naquela conta ali ó o 100 megapárceis vamos pegar esse valor aqui ó o 100 vai entrar assim ó 100 sobre 0,75 que vai ser o que aproximadamente o 300 mil sobre o h que eu vou considerar 75 pra ser coerente aqui vezes z então no final das contas esse z aqui é aqui que eu quero que vocês tenham ideia ó é de 0,033 então quando eu falo z igual a 2 eu já estou indo no fundo na peça uma vez que os 100 megapárceis a partir dos quais o universo pode ser considerado homogêneo corresponde a um z 0,033 imagina entendeu não é que você possa sondar o universo além de 2 é isso significa que além de 2 vai ficando cada vez mais complicada essa variação entendeu até onde a gente consegue por exemplo pegar os dados de supernovas do tipo 1A e mapear isso por meio de um modelo matemático a gente consegue mapear legal até 2 passou daí você já entra em uma espécie de clima e muito em função daquilo das dificuldades observacionais limitações tecnológicas e o mais a questão do vazio entre aspas existe muita matéria é difícil você avaliar isso inclusive é difícil você avaliar movimento próprio de astros que estejam muito distantes é uma visada diagonal ele está exatamente na nossa direção ele não tem movimento nessa direção é complicado então isso exige muita precisão muita tecnologia e nós estamos avançando eu falei para vocês a partir da tecnologia do Hubble você conseguiu muita coisa porque uma coisa é você observar daqui da Terra outra coisa é você observar fora da atmosfera já é um grande tremendo e mais os avanços tecnológicos computacionais equipamentos de observação fotométrica tudo isso ok então isso é só para situar vocês em termos de escala o que acontece as imprecisões são grandes porque a gente tem muita imprecisão aqui também obrigado beleza ok muito bem deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa interessante da aula passada não, acho que era isso mesmo que eu queria comentar para ficar mais claro para vocês aí depois quando a gente for falar de cosmologia eu vou trazer à tona a questão das supernovas falar um pouquinho porque as supernovas são tão importantes na verdade elas digamos assim são os grandes alimentadores do espaço intergaláctico de material que vai ser indicado para a produção de outras estrelas a explosão do nosso supernovas é um evento assim cataclírico de dimensões e imaginário é que o universo é muito grande a gente não tem essa percepção mas é um evento extraordinário não sei se vocês sabem o histórico de uma estrela que leva a uma supernova a um histórico que de repente massa invencial da estrela então você chega a um ponto que é criado ela queima tudo que pode ser queimado e acaba restando o que? um núcleo de ferro extremamente compacto extremamente denso esse núcleo pela própria demanda gravitacional que ele gera todo o material que compõe a atmosfera da estrela tende a ser compactado próximo a esse núcleo só que a pressão é tão grande que chegou a um ponto que a própria pressão gera uma explosão todo esse material e mais o ferro é foto e raqueado então isso é uma explosão assim absurda vai depender da massa inicial da estrela o destino que ela vai tem coisas que estão cortas a isso tipo o seu de luz é uma sim uma rote de água supermóveis são muito difíceis de você observar também que são eventos raros para a nossa escala a escala humana são eventos raros se você observar uma supernova em uma determinada galáxia provavelmente você não vai verificar mais nem a próxima geração nem as outras vão ver mais nenhuma supernova naquela galáxia então está bom por enquanto depois a gente fala mais sobre isso até porque a gente vai falar um pouco de buraco de febre agora na frente e passa ainda bem por isso Pessoal fala em uma de buraco de febre agora e qualquer outro fenômeno que eu vou ouvir foi uma em 1980 e acho que 87 eu tenho até uma pena que não deu tempo de eu colocar mas para outra aula eu coloco tem até uma imagem na internet tem isso eles fizeram a combinação das duas fotos observando a mesma galáxia aí ele superpõe as duas ela antes e no momento da supernova eu sei que foi na década de 80 82 entre 82 e 87 se não me engano foi a última certamente não foi a última supernova mas assim a observação que mais assim chamou a atenção no final do século XX foi dessa supernova da LGC eu tenho isso em algum lugar que eu vejo tem até uma foto bonita e é difícil você pegar é preciso você estar observando constantemente então o fenômeno dura muito pouco então você ainda tem esse detalhe quer dizer você tem que conseguir registrar o fenômeno com a telefone porque ele é muito rápido tá dura muito pouco quer dizer quer dizer quer dizer quer dizer nós estamos falando uma coisa que já aconteceu né no passado memória e chegou pra nós isso beleza bom então seguindo aqui já já nós vamos esbarrar um pouco com essa questão da histórica né de uma estrela a gente tinha falado da geometria de Lira como sendo uma generalização da geometria humaniana que tem como característica a inclusão do sistema considerado de um campo escalar que é o chamado gate de Lira um campo escalar incluído no sistema não são só as coordenadas o sistema é constituído de ordenadas mais aquela função escalar aqui que é o gate de Lira tá e nós vemos que a vantagem além de 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 vantagens formais que a gente só percebe a partir do momento que começar a fazer as contas né além das vantagens formais o que que acontece ela apresenta uma diferença com relação a a a abordagem puramente humaniana do vai eu posso ter então deslocamentos paralelos por uma escolha adequada daquela função escalar sem que haja mudança nas dimensões nas dimensões dos vetores considerados tá isso traz algumas vantagens formais mas só faz o momento que a gente faz as contas que a gente começa a observar isso tá bom aí eu mostrei um pouquinho nós vimos o que que era uma conexão tão lembrados disso né esse conceito esse conceito de conexão é muito importante você vai ver ele sempre porque ele tem a ver exatamente com o que com a dinâmica que está sendo considerada se você descreve um sistema geometricamente se a base da tua distribuição é geométrica como é na relatividade geral então quais são os conceitos da geometria que vão ser importantes para o seu modelo conexão é um deles métrica é outro ou seja vou buscar os objetos da geometria que ajudam a montar uma dinâmica então todos os deslocamentos que você considera são deslocamentos que envolvem paralelismo e esse paralelismo para ser descrito completamente me traz a necessidade de uma conexão entre aqueles espaços tangentes que a gente vê é isso beleza quanto mais a teoria vai se sofisticando mais você lança a mão de objetos geométricos um pouco mais ilustrados aí surge o Bifold o conceito de variedade que a gente já viu sistema de variedades as variedades por exemplo da geometria de via inicialmente ela contém métrica a métrica ele introduz depois que é essa que é diferente das métricas convencionais pelo fato de ter incluído a função escalar tem que se tomar um pouquinho de cuidado vou sempre alerta muito os físicos para isso para a gente não se perder na matemática pura e começar a esbarrar com coisas que não tem significado físico você tem que muito cuidado com isso a matemática para nós é um instrumento de representação mas muitas vezes ele não corresponde à expectativa do matemático tanto que historicamente existe uma dificuldade muito grande de diálogo entre os físicos e o matemático o que você chama de topologia dentro da física muitas vezes o matemático não consegue entender o que você está chamando daquilo de uma propriedade topológica mas aí tem que falar é, 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 é sim mas complicado isso tá eu já tive essa experiência com o matemático exato pensei que ia ser boa que eles poderiam contribuir uma dificuldade exato completa você fala uma coisa ele não consegue ele não fala e você diz não, peraí coloca isso numa perspectiva de descrição física não adianta é complicado muito bem bom e aí o que que acontece esse modelo que eu vou apresentar para vocês é, é, no qual eu venho trabalhando já há um tempo conseguimos publicar algumas coisas interessantes ele, é, se ocupa como eu falei acho que rapidamente para vocês na aula passada ele sobrou uma dica primeiro é, toda a teoria de quanto do Drayton lembra que nós falamos falamos das famílias né, família de teoria de quanto do Drayton todas tem como o seguinte uma tentativa de conciliação da mecânica quântica com a gravitação é isso e aí surgem as propostas muito bem esse é um modelo fenomenológico por quê? bom ele parte da ideia de que entre dois buracos negros acontece uma região sobre sobre forte pressão gravitacional muito provavelmente uma região entre dois buracos negros sofrendo essa pressão gravitacional necessita muito mais do que uma mecânica clássica para ser descrito ou seja seria um local onde fenômenos quânticos ligados à gravitação surgirem porque aqui eu já estou eu já ultrapassei o horizonte de eventos desses buracos meus eles já estão em vias de se coalescer e se fundir bom só para esclarecer o que é o horizonte horizonte um buraco meio horizonte é a fronteira a partir da qual nada mais escapa então ultrapassado aquele limite não tem volta essa é a ideia muito bem então essa região aqui isso aqui é uma ilustração pictórica essa região aqui é que está interessando para esse modelo bom eu coloquei aquela figura ali baixei da internet também porque achei interessante foi o seguinte aquilo é um efeito de lente gravitacional eu tenho a imagem de uma galáxia sendo distorcida pela presença de um buraco eu quis colocar isso aí por duas razões a primeira é para vocês terem uma ideia de o quão pode ser distorcida uma informação que você está recebendo dependendo da densidade de matéria que existe no caminho desse sinal luminoso ou sinal de rádio enfim o que seja e segundo lugar porque se nós quisermos falar de uma mecânica quântica Big Bang porque a gente sabe que o Big Bang é um marto digamos assim inicia o universo como a gente o entende mas sabe-se muito pouco para dentro desse Big Bang a melhor forma de você imaginar o que poderia acontecer no Big Bang é você estudar os buracos negros porque são as singularidades que a gente tem entre aspas esse tem cosmologia um negócio meio relativo mas digamos seriam as singularidades que a gente tem disponíveis e que podem fornecer informação sobre a física envolvida em um corpo de massa extremamente compacta essa é a ideia é isso que a gente está buscando aonde que efeitos quânticos poderiam ser relevantes na gravitação em uma singularidade a gente está buscando na verdade locais onde a mecânica quântica seria relevante em meio dela exatamente porque a gente sabe que do ponto de vista clássico você pega um objeto como o cílula solar por exemplo em grande escala você não precisa de repercussão para entender o que acontece na gravidade longe disso então se você quer que não é o meu caso mas se você quer pensar em uma unificação das forças onde é que você vai buscar fenômenos quânticos na gravidade em locais exóticos está certo onde a escala de Planck começa a fazer diferença é isso ok essa é a ideia então se nós estamos falando de uma teoria de um ponto de um grávit nós precisamos buscar locais exóticos onde faça sentido uma abordagem quântica ok bom mas aí o que que acontece isso aqui eu cheguei a mostrar para vocês esse foi o exemplo que nós buscamos para fazer essa proposta que é essa fonte de raiva originada de dois buracos negros nessa situação de interação e que provavelmente em breve entre aspas também o breve em psicologia é uma coisa bastante grande com relação a nossos torres de existência mas em breve esse buraco negros deverão se fundir essa é a tendência então nós pegamos esse exemplo e nos interessa então essa região de forte interação gravitacional entre eles que nós chamamos de cheio de gravidade cheio claustro bom essas duas imagens aí chama atenção que isso aqui é uma fonte de rádio poderosa ali em azul você vê assim como aqui nesse rosadinho corresponde a isso que são as emissões de rádio o vermelho ali é o que é visível é o modelo fenomenológico porque ele parte do princípio que pode acontecer um determinado fenômeno ali que nós vamos escrever aqui um pouco fenômeno esse que é baseado em toda uma física bem estabelecida coisas que a gente conhece tanto da gravitação do quanto também tem o caso muda a teoria quântica de campos para ser mais abrangente bom aí foi só aquela na verdade isso aqui é é como se fosse uma descrição do que acontece para que se formem essa gíngula do sul tá dois corpos criam aquela situação de maré um atrai o outro só que nesse caso aí como nós estamos falando de dois objetos extremamente massivos o que que se supõe que vai acontecer entre eles naquela região entre eles ocorre uma pressão gravitacional absurda e aí o que nós queremos entender é o que ou pelo menos modelar inicialmente o que acontece nessa região sob alta pressão gravitacional é isso ok e aí surge a proposição sob a ação de um forte campo gravitacional existe uma pressão tal que é o tempo se dilata como a gente já sabe tá mas um efeito colateral seria que o espaço para de ser deixa de ser um grau de liberdade na direção da compressão ou seja o que que acontece só existe nessa região de um locamento temporal não existe no lugar de expansão essa é a ideia por causa da pressão do que essa pressão exatamente essa pressão se opõe a expansão do nível lembra a expansão que a gente discutiu aqui todos nós estamos expandindo tá os corpos estão em expansão então nesse local essa expansão é de tal maneira compensada pela pressão gravitacional que não há deslocamento espacial você só tem deslocamento temporal isso é o que se chama de um efeito máquina isso é tratado como o nome é esse mesmo Tai Mashi não é? porque você só viaja no tempo digamos assim numa visão vamos dizer assim numa visão puxando um pouquinho para as imagens de ficção que eu acreditei seria o que? veja bem a partir do momento que o espaço e o tempo se tornaram uma única coisa amalgamada que essa foi a grande contribuição da relatividade essas quatro dimensões elas têm que ser vistas sempre como o teu sistema de referência eu tenho quatro dimensões espaço e tempo esse tempo não é o tempo do relógio bem entendido não é o tempo do relógio o tempo isso é uma coisa que as pessoas entendem o tempo na cosmologia é uma variável de evolução ela não é o tempo do relógio isso é que é é que às vezes não é percebido você ah o tempo por exemplo na mecânica quântica o tempo continua entrando como uma coisa externa você pega a equação tirémica o tempo não tem esse status como na cosmologia e na relatividade geral entendeu na cosmologia e na relatividade geral esse tempo não é o tempo do relógio esse tempo é uma variável de um tríncipe evolutivo do sistema tá muito bem então se há realmente essa pressão gravitacional e ela se opõe à expansão nada impede que em um determinado momento não existe nenhum tipo de deslocamento é um momento em que as duas coisas se contrabalançam de tal forma que eu só tenho o tempo olha e você diz assim tá mas se só resta o tempo isso quer dizer o que? que o espaço desaparece? não o espaço deixa de ser um grau de liberdade na direção da compressão ele não participa em nenhum momento da geodésia mas não é zerar isso não significa que eu zerei o espaço se eu zerasse eu não teria espaço e aí eu tô indo contra toda a reflexão que eu fiz de que existe um contínuo de pontos não é isso o espaço deixa de ser relevante na equação da geodésia sem ser nulo mas como isso acontece é por aproximação? não se eu fosse fazer uma aproximação tô fazendo um arredondamento tô fazendo uma linearização tô dizendo que o espaço é desprezível não é isso ele não é desprezível ele não participa da geodésia mas como é que eu vou representar isso então sem anular as componentes do tensor médio ó lembra do tensor? o gemini o gemini é o tensor médio uma forma simples seria anular você tem lá o ds né ds2 é isso aqui gemini dxmi dxmi ó uma forma de zerar então o espaço seria o que? anula as componentes espaciais do tensor médio pronto zerou o espaço fica só a componente do tempo mas não é isso isso é trivial não é esse o caso então como é que eu represento isso? o que aconteceria se cada evolução natural o espaço o buraco cada vez mais ele se junta o som de si e o espaço que ele diminui o que acontece que esse espaço cada vez cada vez ele continue mais depois a gente vai ver vamos chegar aqui uma ilustração para essa sua pergunta o que que acontece aquela isso aqui é o ponto em que os dois isso é uma simulação computacional tendo internet eu achei ela legal porque ela mostra exatamente o seguinte nesse caso aqui o que que aconteceu aquela geclosura ali que fica expressiva em função do buraco negro maior ela acaba envolvendo o vizinho de tal forma que isso no final das contas vai virar um único buraco negro tá e aí o que que acontece bom antes disso acontecer estamos falando ali da zona de interação tá aqui um aqui o outro então eu tenho aqui ó uma região tá aqui uma região extremamente tensa onde a compressão gravitacional tá atuando e esses bichinhos estão sendo deformados assim né de acordo com aquela ideia das marées vou exagerar aqui ó o detalhe que tá vendo é isso aqui ó eles tão se espichando por isso que dá a ideia de que aqui tá sendo repelido tá na verdade nem isso que tá acontecendo então ó essa zona de tensão aqui que tá me interessando que é uma zona que quanticamente pode ser interessante ela pode me dar subsídios porque eu tenho fenômenos ali que acontecem partindo do princípio que deixa eu ver aqui deixa eu chegar aqui pra frente um pouquinho ah lá depois vou falar sobre isso aqui com calma tá mas o que que é importante aqui olha só lembra da aula passada que eu falei pra vocês que ao invés da gente olhar a gravidade como sendo constituída de partículas eu posso pensar num quanto de espaço tempo que agora não é mais uma posição é um intervalo muito pequeno da escala de Planck certo beleza então aí o que que eu vou fazer ora eu não estou zerando o tensor métrico e muito menos estou dizendo que o espaço desaparece o que que eu estou fazendo olha pra cá um pouquinho tá com calma a minha métrica virou isso aqui em vez de ser dx mi dx mi é ter esse intervalo aqui ter esse intervalo aqui ok bom o desenvolvimento disso numa visão quântica me dá essa expressão aqui isso aqui ó isso aqui é formalismo da métrica quântica o que que é isso aqui isso é uma função de correlação o que que eu estou estabelecendo aqui que existe uma correlação entre um quântum de espaço e tempo com um quântum da geometria rimaniana ou seja eu estou descrevendo o quântum de espaço e tempo por um quântum de geometria rimaniana quero que vocês peguem a ideia geral não fica preocupado em querer entender isso aqui porque aí o buraco é mais embaixo vai ter que fazer as contas ler com muita calma estudar meses para chegar e entender bonitinho isso aqui significa o que olha só esse lado aqui da expressão ele está avaliando o que a probabilidade de eu encontrar este elemento de arco geodésico em um determinado estado estado esse que vai ser descrito por essa função rimaniana aqui isso aqui isso aqui olha quando entra esses quéticos aqui isso aqui eu já estou usando o formalismo na mecânica quântica eu estou querendo avaliar a probabilidade do elemento de arco ds2 se encontrar em um determinado estado que estado é esse ou ele é espaço ou ele é tempo ou ele é as com as coisas essa é a ideia então olha só agora voltamos um pouquinho atrás para a gente entender o que é isso aqui o que é esse objeto qual esse estado de espaço tempo ou espaço ou tempo ou espaço tempo seria mais ou menos os análogos vão pensar quanto tempo na partida pode ser quando partida pode ser quando tudo pode ser espaço ou tempo isso é isso é isso exatamente isso então isso é uma função de correlação que me dá a probabilidade desse elemento de arco quadrático se encontrar em um estado ou de espaço ou de tempo ou de espaço tempo essa é a ideia entendeu? ainda não fiquei maluco não bom mas aí para entender como é que se comportam essas coisas aqui isso aqui não é assim porque o que? não porque que não é parênteses aqui porque que não é chaco porque que é isso porque isso é um tipo de função chamado função de singularidade isso é um elemento uma ferramenta maternática que foi desenvolvida há muito tempo e é engraçado que geralmente quando as coisas são desenvolvidas por um cara sacra naquele momento ninguém dá valor que é preciso um século depois que alguém folhear e dizer esse troço dá para usar geralmente é assim geralmente é assim então isso aqui são funções de singularidade e elas se comportam dessa maneira olha só o x menos x zero elevado a n vai ser igual a x menos x zero elevado a n entre parênteses ou seja estou tratando como uma função qualquer se o x for maior que o x zero mas vai ser zero se o x for menor ou igual a x zero certo? isso é o comportamento de uma função de singularidade e ela se comporta como qualquer outra função tanto do ponto de vista da integração como da diferenciação elas são contínuas e integráveis do teu jeito não é olha só a lista de vantagens bom elas são ótimas para trabalhar com geometria o que para nós é perfeito já que a nossa abordagem é geométrica tá? posso utilizá-las para capturar exatamente qualquer acaliação temporal por isso que eu posso falar de uma probabilidade daquele elemento ser temporal ou não como ser as duas coisas podem incluir infinitamente vários espaços vários segmentos do espaço-tempo tá? em referência de estado acabei de falar eu posso ter por exemplo uma sequência de intervalos como esse em estados diferentes um é temporal outro é espacial outro é espaço-temporal enfim posso ter uma verdadeira espuma que aliás é um conceito que utilizava na mecânica teoria clássica também teoria clássica de campo o conceito de espuma depois é espuma de espinha eu posso ter uma espuma tá? desses estados tá? posso reescalá-las por qualquer fator são independentes de unidades posso trabalhar com elas livremente isso são propriedades das funções de singularidade tá? muito bem então são essas funções que eu uso aqui ora o que que eu vou fazer se eu quiser repara aqui ó aqui é a expressão geral ó mini espaço e tempo tá tudo aqui beleza? olhando lá pras propriedades das funções de singularidade o que que vai acontecer? isso aqui vai virar um parêntese desde que isso aqui seja maior do que isso mas se for menor vira zero então se eu quiser avaliar a probabilidade de um estado temporal desse intervalo basta que todas as coordenadas espaciais sejam menores sejam menores do que esse ponto de referência aqui e aí eu trabalho só com a expressão espacial repara que é uma escolha meramente geométrica não tem nenhuma um mistério exterior ao modelo pra justificar isso é uma opção geométrica baseada na definição das funções de singularidade então isso não quer dizer que o espaço desapareceu ou que foi zerado não é uma escolha conveniente do sistema de coordenadas que me permite trabalhar só com geométrica ou não se eu quiser trabalhar com o tipo do espaço que vai acontecer eu vou escolher esse camarada aqui tal que eu possa anular anular não possa excluir da descrição da probabilidade do elemento de ar o que for tempo e fico só com o espaço mas de acordo com o meu pressuposto de que uma geosura é uma região que está sob forte pressão e essa pressão tende a anular a expansão então eu imagino o que? não há deslocamento espacial só tempo tá e aí a expressão da geodésica a expressão da linha geodésica primaniana comum pararia aqui mas quando eu estou admitindo uma descrição via geometria de Guira ela vai ficar um pouquinho mais extensa porque aí entra esta parte aqui que diz respeito ao vetor deslocamento lembra disso? então aparece a função escalar que é o gate de Guira e aparece um termo referente ao deslocamento ao vetor deslocamento quando eu faço o deslocamento paralelo lembra? tinha aqui tinha um outro espaço tangente aqui vou levar esse ponto pra esse aqui certo? fazendo isso bem juntinho o que vai acontecer? eu tenho um vetor deslocamento que está sendo incluído aqui via escalar do gate de Guira é isso então essa ficou sendo a expressão geral da geodésica essa é a geralzona repara a diferença pra outra a outra é só tempo deu? por isso que quero que vocês peguem um conselho que as contas as contas estão lá naquele troço e demanda tempo tem que ralar o crânio pra entender direitinho mas você chega a isso isso aqui não é nada chutado você formalmente você chega a essa expressão e essa seria então dentro dessa concepção do uso das funções de singularidade essa seria então a expressão da linha geodésica numa gecosura utilizando a geometria de Guira que é uma generalização da geometria alemaniana numa tal situação em que compensando a expansão com a pressão gravitacional você deixa de ter participação do espaço da linha geodésica então você só avança no tempo só anda no tempo quase se eu usar uma geometria eu posso encontrar uma relação igual ou equivalente a essa se eu usar uma outra geometria nada impede a geometria de Rima olha só são chamadas geometrias não eu fui de ampla você tem a geometria de Lobatieres tem a geometria de Rima e tem outra geometria tá as geometrias são formas de você modelar estou falando como físico não como matemática então eu posso usar qualquer geometria para fazer uma modelagem foi isso o Lira fez pegou uma geometria de Rima e generalizou ela pode a questão para o físico importante é a seguinte não é tanto você ficar comparando modelos é você escolher modelos que resolvam mais do que criem problemas essa é a ideia então se você chegar por exemplo hoje se usa geometria de Rima porque ela não só permite uma abordagem bastante completa como também ela se mostra relativamente simples do ponto de vista dos cálculos mas na IPR por exemplo existem modelos cosmológicos o que é que a gente nota com a experiência que é um exercício matemático o cara propõe um novo modelo por exemplo espaços de Zé Kérez tá mas o que que eu ganho com o espaço de Zé Kérez eu pelo menos o que eu ganho de espaço de Zé Kérez não só não trouxe assim novidade expressiva do ponto de vista da cronologia ou complica algumas coisas aí você fica assim tá o universo de Zé Kérez não leva a nada fisicamente significativo é interessante de Zé Kérez crescendo aí você pega um universo de LeMet para LeMet que toma ou LeMet que toma um bonde eu não uso muito bonde porque não que eu não goste de bonde mas é que eu acho que é que eu indico muito qual foi a posição dele mas que vem LTP LeMet que toma um bonde aí você vê que o modelo é simples e traz informação mas que eu vou complicar isso pegar agora o modelo de Zé Kérez porra tá o modelo do Tom ele disse que tá aqui também diz mas pra dizer isso precisa complicar porra entendeu qual é o problema o problema o Einstein dizia isso dizia o seguinte o problema não é ficar acumulando informação o problema é saber separar o joio do trigo e pegar aquilo que realmente é importante o resto entendeu então a gente tem que por que a relatividade geral até hoje não tem outra coisa cara pra substituir por que que não tem porque ela se confirma a cada dia ela parte de pressupostos relativamente muito simples uma geometrização de fosforos não é o troço parece que é tão bom que não tem nada melhor que substitua entendeu não é questão de preferência não tem nada melhor por isso que os caras penam por que que é tão problemático esse negócio pra ser unificado não tem nada que pedir qual a relatividade geral pra descrever a gravidade aí você fica buscando o que? situações onde você possa ver que efeitos quantos são relevantes à gravidade onde é que você vai encontrar isso? não vai ser nessa escala vamos ter que buscar a singularidade é isso tá? por isso tem que tomar cuidado pra gente não virar matemático e ver de físico tá? quer fazer matemática então vai lá pro você não vai ver uma estropologia os espaços loucos as distorções ótimo mas isso é outra coisa mas quase pode encontrar uma equivalência entre geometrias muitos veja bem gente o que eu estou falando aqui é uma é uma apreciação né? a gente está discutindo ideias e tal de nada contra você trabalha matemática no ambiente assim a minha dúvida é sempre no sentido de significado físico daquilo que dação de vez você não consegue enxergar significado físico não vai que é uma ideia geral é isso essas essas versões de gravitação quântica elas são muito interessantes você não tem ainda não existe uma teoria eleita até porque é físico instituto incerteza com relação ao que realmente acontece né? por exemplo grave gravetino nada disso foi verificado não existe existência confirmada mas existe teoria teoria muito consolidada muito interessante e a gente enquanto não consegue checar experimentalmente isso nós vamos levando adiante está fazendo sentido? está prevendo coisas que podem acontecer? está então não pode até o dia que ou ela se convie ou sejam abandonadas isso faz parte da ciência e quem não conseguir conviver com isso também está num lugar errado muito provavelmente ao longo da sua vez você vai ter que um monte de ideias boas mas que não funciona eu mesmo acho que existe parece ok? mas é assim é testando é abandonando é melhorando é pegando outras ideias enfim é assim que a gente vai avançando ok? muito bem ótimo então agora vocês vão achar graça porque vai parecer que eu estou contradizendo tudo que eu acabei de falar mas na verdade não é não é porque é assim você não pode você não pode trabalhar enxergando a coisa só de uma maneira você tem que procurar ver aquele aquele problema sob vários ângulos porque no final das contas aquilo que inicialmente parecia uma trajetória você chega à conclusão que ou se complementam ou são equivalentes a história da mecânica quântica do século XX mostra isso chegou a ser um determinado momento e verificou-se que a mecânica das matrizes do Heisenberg era equivalente à mecânica ambulatória do Schreier e graças ao Bohr foi possível acolher as duas uma visão de complementaridade usamos uma ou outra dependendo do que a gente está querendo escrever é isso então aonde parece que existe contradição no fundo no fundo não é uma contradição na verdade é uma unidade de coisas que se complementam aquele texto do VES que eu passei para vocês é um texto que é que tem que ser tudo difícil que é assim ler ele anota subindo o texto não vai explicar tudo você vai ler depois você vai ter que buscar em outro lugar é assim mesmo mas eu passei o que ele teve para dizer porque ele foi muito bem escrito ele dá uma ideia da importância do conceito de simentria no físico o VES era um cara super tranquilo um cara fantástico e o Aéreo conheceu ele trabalhou também com o hábito de saúde então assim você nota a tranquilidade da pessoa pela maneira que ela escreve uma maneira despreendida então o conceito de simentria e a importância dele na física você quer ficar muito claro o ovo na primeira quarta inteira muito bem o que acontece vamos focar sempre na gravidade esquecendo essa essa nossa quer dizer esquecendo mas deixando ela aqui essa nossa abordagem quântica do espaço e do tempo existe uma outra perspectiva que é você tentar abordar a gravidade do ponto de vista da simetria já que a gente está falando aí no início do curso do conceito de simetria da importância falando da simetria de Gage bom muito bem se a gente parar para olhar bom a simetria é importante não mesmo e aí tem um capítulo que é a supergravidade que é na verdade a supersimetria da gravidade o que é a supersimetria a supersimetria é a simetria que relaciona partículas partículas bósãos com férminos legal tá nos modelos lagrangianos ou hamiltonianos enfim que a gente normalmente vida você busca o que? estabelecer claramente essas simetrias por meio de uma série de propriedades envolvendo esses tais parceiros no caso da gravidade o grávito e o gravitinho muito bem como são partículas que só existem teoricamente por enquanto cabe a seguinte pergunta poderia eu já que essas partículas são teóricas será que eu poderia estabelecer um formalismo lagrangiano ou na plutonial ou os dois eles se relacionam será que eu poderia então estabelecer um formalismo que me mostrasse que me falasse somente das simetrias ou seja vamos esquecer que gráviton e gravitino sejam partículas vamos pensar que gráviton e gravitino são simplesmente simetrias não estou interessando se são partículas ou se eu vou conseguir verificá-las a união ou depois vamos pensar simplesmente o seguinte eu quero criar já que a simetria é tão importante eu quero criar um modelo super simétrico da gravidade em que gráviton e gravitino não são mais do que aspectos da simetria somente e tentar descrever isso apresentar um modelo em que isso apareça que eu digo assim lembra lá do texto do Tess que ele diz assim a simetria é tão importante na física que se a gente conhece a simetria a gente diz que entende o sistema ele diz isso não importa o resto como é que aquilo acontece ou não uma ideia interessante partindo disso será que eu posso ficar falando de um ponto só de simetria eu posso criar um modelo assim isto é o que se apresenta aqui com esse nome de paleográfico o que é isso paleo é antigo não é assim previsto de geometria então eu estou chamando gravidade antiga o que eu estou querendo dizer com eles bom antes de falar dessa simetria e de saber se eu posso realmente criar um modelo em que eu fale só de simetria sem me preocupar se o gráviton é assim se o gravitino enfim se eu vou poder verificar que tipo de experimento eu teria que fazer esquece isso e pensa só em simetria então antes de falar dessa simetria vamos entender essa expressão aí paleorealidade é antiga que eu estou querendo dizer com isso bom já dei uma pitadinha disso no início do curso se não me engano no nosso primeiro encontro o que acontece tudo que a gente verifica em termos de gravidade do ponto de vista cosmológico é o resultado de um processo de longa idade ou seja perdendo aqui um exemplo bem trivial para o sol exercer a força gravitacional que ele exerce no planeta quanto tempo foi necessário para isso do sol ser produzido a partir de uma nuvem pensa nisso quanto tempo é necessário para você ter o efeito que você tem hoje da órbita da terra e do florento então já aparece ali uma primeira dificuldade se alguém estiver pensando em unificação olha só como a gravidade é totalmente diferente a gravidade para se manifestar da forma como ela se manifesta não tem como eu ir para o laboratório eu não posso pegar um acelerador como eu pego para determinado tipo de experimento provar os decaimentos o que está acontecendo eu não tenho essa facilidade com a gravidade qualquer efeito significativo de gravidade demanda perito extenso e ela é algo que eu simplesmente posso observar não posso reconduzir isso no laboratório essa é a grande diferença então quando eu falo paleográfico eu estou querendo me referir a visão é sempre porque o que eu estou querendo dizer com Deus que eu vou falar de fenômenos que levaram muito tempo para se consagrarem como fenômenos é isso e dentro dessa perspectiva qual é a variável que se impõe no estudo da gravidade que eu falo certo essa é a ideia a ideia que está sendo trabalhada tanto no arquivo quanto no anterior embora quântico como nesse aqui que é uma visão que eu chamo de clássica porque nesse caso aqui eu não vou estar trabalhando com nenhuma quantidade com características probabilísticas como uma maneira que é indicador tá o que eu estiver falando aqui não tem pelo menos em princípio não tem conexões estocásticas vamos dizer assim tá ok então uma pergunta se envolvou curiosa certo de qualidade a possibilidade de um objetivo parametrizar o terço de inércia de alguma estrela ou de alguma de agudo acho que é o nome que é a verdade vai lá deixa eu ver se é o que o parametrizar você diz tipo assim uma estrela ela pode alterar a sua geometria ah sim aí obviamente o terço de inércia também vai vai multiplicar pra exemplo um buraco mesmo que suga a energia a massa de uma estrela tá mas pai esse parametrizar que você está dizendo seria o seguinte não sei se é isso estou te perguntando quando você fala parametrizar você está querendo estabelecer algum tipo de variável tá mas estabelecendo uma base de comparação ou seja sim ah tá olha sim acho que sim é bom um exemplo que não é eu quero fazer uma analogia com isso que você está dizendo tá não é exatamente o que você está dizendo mas eu acho que o o espírito é o mesmo por exemplo supernovas tipo um ar que nós vamos dar uma certa atenção em cosmologia elas são denominadas velas padrão porque porque do ponto de vista da do comportamento luminoso elas têm é elas têm uma elas têm um comportamento estável eu vou dizer assim tá é é luminosidade uniforme é a explosão da supernova ela é ela é ela é de tal por isso que elas são nós vamos ver o porquê que é assim né a explosão da supernova tipo um ar é tal que mais ou menos como aquele exemplo que eu mostrei pra vocês de simetria lembra daquele x daquela nebulosa né o comportamento da da supernova tipo um ar é tal que você pode tomá-la como uma referência de luminosidade pra poder fazer comparações de distância tanto que você for entender porquê que as supernovas tipo um ar dão conta da homogeneidade do modelo por exemplo da metodom sem que você precise lançar uma quantidade corporológica então é possível sim só que nesse caso nesse exemplo que eu estou dando eu estou falando de luminosidade você está falando já de uma situação em que você possa estabelecer outro parâmetro físico sim exatamente uma grandeza clássica né sim 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 é possível sim claro numa visão de modelos aproximativos como sempre né um exemplo é o Eddington aquele Eddington que compropou a teoria do Einstein tá um modelo um modelo de não sei se se conhece um pouquinho de estrutura estelar mas o que acontece o modelo que normalmente você usa pra estudar uma estrela chama-se modelo politrópico tá ele é um modelo extremamente simplificado mas que funciona porque o que que acontece olha só que como nós somos impotentes eu não sei o que que acontece dentro de uma estrela eu só sei o que tá vendo por fora já pararam pra pensar nisso existe uma sonda que tem aí dentro de uma estrela pra dizer como é que ela funciona lá dentro é tudo de certa forma especulação entendeu claro é baseado em uma série de princípios físicos que a gente sabe que são viradas que o anel acontecer mas eu não sei o que que de fato acontece e o Eddington estabeleceu um modelo comportamento chega a ser ridículo tão simples que é tão assim funcionando é é o que dá conta do equilíbrio que você vê né você não vê que a estrela de certa forma ela tá ali numa situação de equilíbrio o sol na estrela bem comportada e tal bom é o que que dá conta desse equilíbrio e esse modelinho poxa rapaz resolve tranquilo quando é assim você precisar complicar nada então você vê é um modelo padrão e muito simples e que se aplica a qualquer estrela então é inteiramente viável isso você identificar parâmetros que possam estabelecer assim algo como entre aspas uma tela padrão né sim bom é vou só complementar um pouco aqui porque amanhã eu entro mais a fundo pra gente despechar isso aqui e a minha ideia é que nas duas dos encontros da semana que vem a gente fique só com a cosmologia tá pra dar tempo de fechar tudo bonitinho muito bem bom e aí tem uma descriçãozinha no final do curso ó vou deixar com vocês esse powerpoint também tá sem problema eu não passei ele antes eu tava até comentando com o olhar ali eu tô a cada encontro que a gente tem eu faço um ajustezinho vou colocar esse negócio aqui pra ficar mais claro não sei que eu vou tirar porque senão vai ficar muito pesado sempre a gente faz isso de acordo com o público tá bom isso aqui na verdade é o que eu acabei de falar tá a gravidade leva muito tempo pra manifestar o seu modelo tá bom e essas são as motivações alguma coisa eu já falei só tô aqui fechando quer dizer será possível então eu trabalhar nesse modelo essa é essa é digamos essa é a pedra de toque da nossa conversa de hoje é pensar somente em um modelo em que eu falo de simetrias sem estar propriamente preocupado com a existência ou não de partículas tá e aí você vai começar a entrar em contato com coisas interessantes como por exemplo que álgebra está por trás dessa serpilha que a gente vai trabalhar você vai ver que existe uma álgebra relacionando essas duas faces da mesma moeda que eu tô chamando de gráfica e de gráfica é isso a minha abordagem pode se chamar pré-quântica porque na verdade eu não tô preocupado com uma variável de tocast tô falando só de simetria se isso vai ser a grande vantagem é isso é eu poder falar das simetrias antes de falar de qualquer outra coisa tá e aí vem o que tô interessado em analisar a geometria que tá por trás dessas simetrias aí porque quando eu falo em simetria isso eu tô dando ênfase a geometria aliás a geometria é o primeiro arcabouço de simetrias que a gente verifica com facilidade as rotações por exemplo não sei se eu já estudava um pouquinho de estrutura dos cristais mas teoria de grupo por exemplo aplicação direta em estrutura cristalina as rotações possíveis daquela estrutura então eu vou ter álgebra eu vou ter geometria eu vou ter teoria de grupos são coisas são ferramentas que são utilizadas e que falam entre si e aí obviamente todo esse esforço é feito pra falar de algumas características de simetria que podem ser esperadas caso se verifique partículas como gráfico virando essa ideia aí o que a gente vai fazer não vou mostrar agora deixar pra amanhã aí nós vamos pegar aquela ideia de Geklozuri por isso que eu digo uma coisa acaba esbanando com a outra nós vamos pegar aquela ideia de Geklozuri lá e tentar mostrar como ela poderia ser descrita agora com uma perspectiva um pouco diferente de simetria ok e depois extrair algumas conclusões dessa mistura aí beleza eu acho que por hoje tá me contando senão eu vou começar uma coisa que é chato e pá beleza ok é isso